E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tava bastante chateado aí com o novo firmware atualizado, novo da DJI aí, tava dando erro que nem eu fiz algum vídeo aí, aí tinha restaurado, mas o gimbal tava ruim, mas eu consegui fazer uma restauração, vou mostrar pra vocês aqui agora, do firmware aí, o DJI Mini tá aqui, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que faz, e eu já fiz um voo, vou colocar o vídeo aqui, mostrar pra vocês, subi, mostrei todas as funções novas, ficou top, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aí como faz. Prontinho, tá vendo aqui? Ele tá conectado, e eu abri o aplicativo assim que você conectar, você liga, você liga ele e depois de ligado que você coloca o cabo, aqui ó, tá vendo? Aí você, se eu tiver aí com firmware com erro aí, você vai voltar pra essa versão aqui, aqui ó, a segunda versão aqui, tá vendo que é a V010400, você faz o upgrade dela aqui, ele vai instalar, vai desligar, aí beleza, aí ele já vai estar com essa versão aqui, aí você faz a mesma operação de novo, você liga ele, conecta o cabo, abre o aplicativo DJI Assistente 2 for Mavic, e tem que ser essa versão aqui ó, deixa eu ver se eu consigo, é a versão 2. alguma coisa, porque a outra versão não abre com o Mini, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar a versão. Ah, não dá, mas depois eu coloco aqui embaixo pra vocês aí, aí beleza, aí se voltou o upgrade aqui nessa 400, aí você vai fazer de novo o mesmo procedimento aqui ó, na primeira versão a 0.500, aí ele vai fazer o download, vai fazer a instalação, fez a instalação, ele vai desligar, depois que ele desligar, vai estar completo, aí você pode verificar as atualizações do aplicativo, eu não precisei instalar mais no aplicativo, já estava instalado, e aí você confere se tem algum erro, entendeu? E o meu corrigiu após ter feito todo esse procedimento aí, eu vou deixar aí pra vocês na descrição aí, o download desse DJI Assistente 2 for Mavic, porque a outra versão lá, essa é a 2.10, a 2.12, o 2.14, não abre de jeito nenhum, beleza? E foi assim que eu corrigi aí, vocês vão ver no vídeo aí, eu vou postar, vou fazer um voo comigo agora, e vou mostrar pra vocês. Tô aqui com a nova atualização do firmware, ele tá pedindo calibração, vou calibrar, deixa eu pegar aqui o mini aqui, vamos calibrar ele, que tá com um erro, vamos lá. Pronto, bem sucedida, deixa eu abaixar aqui, mostrar a versão pra vocês, tá vendo? Fui atualizado aqui, tá tudo atualizadinho, show. Tá ali a firmware ali, AV, AV0500, já coloquei no DJI, pra corrigir alguns erros que tinha feito a atualização, e tava com erro no gimbal, tava trepidando essas coisas, eu vou levantar ele aqui agora, e vou tá mostrando pra vocês ele no ar aí, beleza? Vamos ver aí como ficou as novas atualizações, show, levanta aí. Retorno, eu sempre de palco, deixa eu ver o que vai fazer, vamos lá, deixa eu ver o que vai fazer. Já tá até uma altura legal aqui, que a gente possa ver as luzes. Aqui já tá bom, já dá pra gente ver legal aqui. Então, o que mudou bastante aqui? Vídeo. Vídeo mudou bastante, tá vendo? Tá a 1080, agora vocês estão vendo aqui, ó, 24 frames. Não tinha 24 frames, tinha 25, 30, 48 e agora 60, tem todos esses frames aqui. 24 é novo. E também, o que mudou aqui no vídeo, foi o 4K aqui, o 4K, deixa eu voltar aqui e mostrar de novo o 4K. Aqui, ó, tá vendo? 4K a 30, 25 e 24 frames. E isso aí não tinha no firmware anterior. E deixa eu ver aqui mais o que mudou. Ah, aqui, ó. Tem de olhar aqui a câmera. Tem de tomar cuidado aqui agora, pra não desligar. Câmera. Não tinha isso daqui, ó. Configurações, aí definir. Configurações avançadas, balanço de branco. Aqui, ó, tá vendo? Balanço de branco ele não tinha. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto aqui o balanço de branco. Configurações de segurança aqui, ó. Achei, ó. Tá vendo aqui, pessoal? O anterior não tinha isso daqui, ó. Sinal perdido. Quando você perde o sinal, ou ele retorna à base, ou ele aterriza, ou ele fica no modo estacionário. Tá vendo? Pra quem faz FPV, esse modo estacionário é muito bom. Que, por exemplo, você perdeu o sinal, que nem eu vi aí já no canal do Vanzan aí, muitas vezes. O Vanzan voando, perdeu o sinal, ele coloca no modo estacionário. Não tinha. Aterrissar é perigoso. Você não sabe o que tem embaixo. Retornar à base, ele pode subir e bater em algum galho, alguma árvore, alguma coisa. Agora ficou bom. Agora, pessoal, mas é o balanço de branco. Você regula. Você regula aí e faz todas as regulagens do balanço de branco, que agora tem. Não encontrei. Mas, vocês já sabem que tem. E vamos subir um pouco mais aqui. Vamos estar fazendo uma foto aqui. Ah não, vamos fazer um vídeo. Vamos fazer um vídeo pra gente estar mostrando aí as exposições. Vamos colocar 1080 aqui. E a 20 frames aí, que 20 frames é o olho humano. Olha lá, tá vendo? Agora tá no manual. Vamos colocar um ISO aqui. 800. Ó, regula obturadora. Não regulava, não regulava, tá vendo? Agora tá regulando a obturadora. Diminui a velocidade, aumenta a claridade. Tá vendo? Aqui, escurece. E aqui, se aumentar, não vai ficar muito granulado, tá vendo? Não compensa. E vamos descer um pouquinho mais. 400 seria o ideal. Deixa eu ver aqui mais agora. Vamos ver se aqui tá em 4K. Vamos mudar pra 4K aqui. 25, eu sempre gosto de gravar em 30 frames. 30 frames é ideal, legal. Fica bom. E com agora 4K, bem melhor, né? Que em 1080. Vamos dar uma olhada aqui. 4K. Deixa eu fazer um teste que eu quero... Vou virar aqui pra cá. Ele tava com problema no gimbal. Vou levar ele bem pra lá. Opa, ele parou. Não mexeu nada. Vou colocar no modo esporte pra ver. Vamos pra cá. Deixa eu colocar aqui no modo... É isso que eu quero ver. Depois eu vou chamar ele no go-home. No retorno to home. Pra ver se corrigiu o erro da... Da câmera. E do gimbal. Alerta de ventos forte. Beleza. Beleza. Agora eu vou chamar ele. Ele tá a 185 metros. Eu vou chamar ele no retorno to home. Com o motor... No modo esporte. Deixa eu ver aqui. Vigar um pouquinho pra cá. Pra não dar uma olhada. Pra ver se a câmera vai estar dançando que nem estava. Vamos ver aqui agora. Retorno to home. Retorno to home. Vamos ver. Go home. Vamos ver se a câmera... Olha que legal. Tá retornando. E a câmera não tá tendo dano. Agora ficou chovo. Então pessoal. Eu... Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Eu vou deixar aqui... Todas as funções novas aí. Do... Do software novo. Do firmware. Eu vou deixar as funções aí que... Ficaram assim. Deu uma melhorada bastante na câmera agora. Eu tô contente que... Eu já tinha feito... Configurações avançadas. Cache. Não é aqui também. Mas é isso aí pessoal. Aí eu tá vendo? Tá tudo atualizadinho. Versão do aplicativo. Tudo ok. E agora ficou corrigido... Aquele problema que eu tinha. Que quer dizer que eu tive né. Eu tive um problema aí com... O... O software. E agora ficou corrigido. Vamos aqui pra foto. Agora ficou legal. Ficou legal. Deixa eu estacionar ele aqui. Deixa eu descer. Beleza. Eu vou... Ver se eu encontro aqui. Que eu quero mostrar. Aqui achei ó. Pessoal aqui ó. Tá vendo? Aí pessoal. Aqui achei. Equilíbrio de branco. Você coloca no manual. E o que aumentou é isso daqui ó. Beleza? Tá vendo? Isso aqui que aumentou. Mudou. Não tinha isso. Não vinha. Algumas pessoas gostam de... Fazer esse balanceamento. Tá vendo? É bem aqui ó. No... Configurações avançadas. De câmera. Aqui ó. Tá vendo? Tem isso aqui também. Eu gosto de deixar com isso aqui. Essa... Sagradinha aqui ó. Tá vendo? Eu deixo com ela também. Que eu gosto. E você tem de deixar no manual. Pra você regular a exposição aqui. E é isso aí pessoal. Espero que... Vocês tenham tido sorte aí com o novo aplicativo da DJI. Que é esse o firmware aqui. O V0500. O database tudo atualizadinho. Ó. Tá tudo ok aqui. E eu espero que você tenha boa sorte aí. Ficou muito bom o aplicativo. E o Mavic Mini que já era um drone muito bom. Ficou melhor ainda. É isso aí pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo aí. Comenta aí embaixo aqui. Que você achou da atualização. É... Deixa um like. E se inscreve no canal. E pra... O canal poder tá crescendo. A gente pode estar fazendo outros vídeos aí. Beleza? Muito obrigado. E boa sorte pra vocês aí. Bons voos. Pessoal. Fiz o voo aí. Consegui corrigir aqui. Não vai precisar mais. Mexi no assistente aqui. E vou deixar... Na descrição pra vocês aí o... Pra você... Pra fazer o download desse assistente aqui. DJI Assistente 2. O for Mavic. Acho que é 2.10. 2.12 não funciona. E foi assim que eu consegui corrigir os erros aí do... Do Mavic Mini. Agora tá voando tranquilo. Beleza? Espero que você tenha gostado aí. Das informações aí. Do... Que eu passei aí. E... Se precisar também. Só entrar na descrição aí e baixar. E... Se você achou aí. Gostou aí da... Do vídeo aí. Deixa um like. Se inscreve no canal. Beleza? E aí... E aí... E aí... E aí...